A Bíblia fala que E quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Como é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que ao invés de puxarem o nosso pé, tentam nos ajudar. Existe tanta pessoa que às vezes puxa o pé que quando uma pessoa está se afogando e a outra pessoa vai salvar, a gente vê muito isso no filme e não entende, a pessoa está num pânico tão grande, tão desesperada, que a pessoa às vezes precisa dar um soco na pessoa para ela apagar, relaxar, para que então esse que saiba nadar possa tirar a pessoa do sufoco e salvar a vida dela, senão às vezes a pessoa fica tão nervosa para querer se salvar que acaba afogando o próprio amigo. Quando a gente passa pelas situações inusitadas da vida, muitas vezes a gente não sabe a quem recorrer. É natural também que a gente tente encontrar os motivos pelos quais eu estou passando por isso. Onde será que eu errei? Por que eu estou passando por essas coisas? O que eu faço para continuar firme e não desistir? Uma palavra-chave das pessoas que caminham com Jesus é resiliência. Ou seja, você enverga, mas não quebra. Igual o vara de pescar, né? Você às vezes dobra todinho, mas você consegue. E o que vai dar resiliência? O que vai ajudar você a vencer todas as batalhas as quais surgem na sua vida? Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele mesmo responde, ninguém, ninguém. E ele vai dizer ainda no verso 32, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? A gente precisa entender que Deus não mediu esforços para alcançar você e chegar até o teu coração. O melhor ele já deu, que é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus para apresentar a ele os nossos medos, a nossa insegurança e a gente às vezes vai sendo engolido pela vida que nós vamos abandonando a mola mestra de uma pessoa, que é a esperança. Um estudioso disse que você consegue viver às vezes 40 ou mais dias sem comida, sem alimento. Você não consegue viver 3 dias sem água. Mais ou menos assim, tá? Depois você pesquisa no Google. 3 dias sem água você fica desidratado, mas você não vive um segundo sem esperança. Mas como manter a esperança? Se tudo está dando errado, a esperança vem do Senhor. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Quem poderá derrotar você? Quem poderá mexer com a sua vida? Paulo responde, nada e nem ninguém. Então é tempo da gente descansar no Senhor, porque só ele vai manter acesa a chama da esperança. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Não joga a toalha não, hein? Mantenha acesa a chama da esperança, porque a sua história não terminou. Ela está sendo escrita pelas mãos de Deus. Valeu? Firme aí, bro. Tchau, 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 tchau.